Vamos falar de Atlético, Paraná Clube, agora aliás o show de bola preparou uma comparação entre os dois times. Vamos lá? Cadê? Abre aí. Olha, só quem tem esse gráfico aí, Guilherme? São 90 jogos das duas equipes, 27 vitórias do Paraná Clube, 35 do Atlético, 28 empates, 97 gols, 95 gols feitos pelo Paraná, 118 pelo Atlético, o saldo menos 23 e 23 a diferença. O aproveitamento do Paraná 40,3%, do Atlético é 49,2%, os últimos 15 jogos são 6 vitórias do Paraná, 5 vitórias do Atlético, aí já é o equilíbrio, com 1 para 7 aí no mata-mata. Vantagem soberana do Atlético, né? Exatamente. Bom, e olha, os dois rivais se enfrentam amanhã, primeiro clássico do ano, logo na segunda rodada, né? Eles vão estar se enfrentando aí as duas equipes que representam o futebol paranense na Série A do Campeonato Brasileiro. Verdade. Estou sabendo. Eu sei, eu sabia tudo. Logo na segunda rodada do campeonato, já tem clássico. Paraná e Atlético se enfrentam como os dois únicos representantes do Estado na Série A do Brasileirão, fato que não ocorria desde 2007. Por mais que não estivessem juntos na Série A do Brasileirão na última década, os rivais que pela primeira vez em 2018 se encontram amanhã aqui na Vila Capanema, por outras competições no período, tiveram confrontos memoráveis. Na última vez em que se encontraram na elite do Brasileirão, vitória atleticana por 2x1 na Arena há 11 anos. Naquela mesma temporada, a partida que mais chamou a atenção foi na semifinal do Estadual. Ney, hoje lateral do Prudentópolis, na época era do Atlético, e foi parar no gol. O Kleber é goleiro, ele saiu no nosso acho que uns 42, por aí, foi expulso. E eu fui para o gol, né? Com esse tamanho todo a gente foi lá para o gol, para ajudar o Atlético na época. E chegou a ter alguma bola perigosa, foi nos minutos finais, você armou uma barreira lá? Armou uma barreira, a camisa do Kleber quase batia no meu joelho. Em 2012, com ambos na Série B, mais um duelo histórico. Empate por 1x1 no Eco Estádio, que garantiu o retorno rubro-negro à elite. Também tivemos goleadas para os dois lados. Em 2014, Giancarlo comandou os 4x0 do Tricolor com três bolas na rede. Três anos antes, foi Paulo Baier quem deu show no 5x1 para o Furacão na Arena. Mais recentemente, dois confrontos em mata-mata pelo Estadual. Em 2016, a decisão da vaga na final foi para os pênaltis. Ano passado, classificação do Atlético nas quartas de final, provocação e briga no fim do jogo. No retrato dos 15 últimos encontros entre os rivais, equilíbrio total. Seis vitórias paranistas, cinco atleticanas e quatro empates. Agora, o precoce duelo de segunda rodada na Vila Capanema vale a afirmação para o elenco aspirante do Atlético, que começou o ano com vitória. O clássico por si só já se fala, né? Não tem favorito, é muito difícil. Para o Paraná, será a estreia em casa na temporada. Com mais reforços à disposição, oportunidade de se recuperar depois da derrota na estreia. Eu acredito que só o trabalho vai fazer com que a gente minimize erros. É só o comecinho da temporada. E o campeonato ainda nem esquentou, mas já serve de aperitivo para o ano em que tricolores e rubro-negros representam o estado na elite nacional. Quer saber, quer ler? Um a um. Um a um? Um a um. Vai ficar em cima do muro, então? Um a um. Não, um a um, sério. Um a um. Dez do primeiro tempo, o Atlético faz um a zero. Quinze, o Paraná faz um e fica mesmo. Tá. Amanhã você dá seus palpites, beleza? Beleza. Mas é isso aí. Amanhã tem seus palpites. Não, é isso aí. Não precisa nem palpite, não precisa nem programar amanhã. Amanhã tem seus palpites.